Foi você Eu vou dizer Não quero te perder Eu errei, admito, falhei, não pensei Parecia tudo tão normal Vacinei Te perdi e agora eu peço Perdoa Me perdoa Hoje eu vejo o mal que eu te fiz Foi tolice te enganar Meu bem Me perdoa Tá difícil viver longe de você A vida tá sem graça Meu bem Me perdoa Foi você Que decretou e pôs o fim no nosso amor Mas eu Vou lutar pra decidir que eu não consigo viver sem você Acredite-me Preciso que escute o que vou dizer Não quero te perder Eu errei, admito, falhei, não pensei Parecia tudo tão normal Vacinei Te perdi e agora eu peço Perdoa Perdoa Me perdoa Hoje eu vejo o mal que eu te fiz Foi tolice te enganar Meu bem Me perdoa Tá difícil viver longe de você A vida tá sem graça Meu bem Me perdoa Tá difícil viver longe de você A vida tá sem graça Meu bem